Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o sonho de todo mundo é acertar uma PEP novamente, né? Lançamento é isso aí. Por isso que pré-venda tem seus riscos, mas tem que saber lidar com isso, galera. Por isso que eu falo, diversifique seus investimentos. Olha aqui, ó, um investidor, pessoal, que investiu na PEPCoin aí ficou milionário, é isso mesmo. Quem investiu na PEPCoin aí, que acertou aí, ganhou muito dinheiro, mais de um milhão de dólar, galera. Cinco milhões de reais hoje, né? Tinha investido duzentos dólares, né? Esse é o segredo de você acertar uma moeda. Por isso que eu falo, investimento tem suas grandes chances, mas sabemos dos grandes riscos, né? Então, na pré-venda, participar de pré-venda é isso aí, beleza? Então, um dos investidores aí, pessoal, que investiu na moeda PEPC, não sei se você lembra a moeda do sapinho, fez muita gente milionário, né? O Toco que eu quero trazer aqui hoje é nada mais, nada menos que essa Bit Sniper, galera. Falta menos de doze horas pra estar listado, não tá? Doze horas pra terminar a pré-venda. Então, corra que ainda dá tempo pra você fazer parte desse projeto. O que me chamou a atenção é o quê? Os principais pontos são auditoria, a Kik e Doc. O que é a Kik, pessoal? Pra você fazer participação da pré-venda aqui na Pink Sale, ele mandou o quê? Os documentos. Então, a Pink Sale tem os documentos. Auditoria, tá falando que foi auditado o projeto, tal. Então, quer dizer, quer começar da maneira correta, né? E todos os documentos também. Então, passa muito segurança. Mas lembrando, não é 100% nada seguro desse mesmo tendo isso aqui. Porque malandro, você sabe que passa da nota em nipinho de água, beleza? Mas analisa, não analisa o valor que você vai entrar, ver se vale a pena. Porque a gente sempre tá alertando vocês, tá? É um toque aí que eu acredito muito, por quê? Aqui fala o desenvolvedor pro Waze, desenvolvedor da TechSend e da Ubisoft. O que é isso aqui, galera? Eu pesquisei aqui no Google, coloquei no Google e olha o que apareceu. Tencent quer ser a maior acionista da Ubisoft. Então, aqui só pra analisar, pra gente entender um pouco mais, né? E o que me mostra aqui? Olha o projeto, olha o valor. A Ubisoft está avaliada em 5.3 bilhões de dólar, um pouco mais de 27 bilhões. Há possíveis negociações. Então, esse nome aqui, fala que ele é muito, muito grande, né? Então, aqui, ó. Comprou uma participação majoritária do Cache, do jogo, né? Transformações. Então, tá aí, ó. De game. Então, pra você ver que eles é gigantesco, tá? Esse nome aqui, Tencent. Então, o cara que trabalhou aqui, que lançou, tá aqui, ó. Desenvolvido por ex-desenvolvedores do Tencent e da Ubisoft, né? A próxima listagem está falando aqui, que é na KuCoin Gate U. Então, vamos acreditar. Vamos acreditar que vai dar muito bom. Vamos esperar, ver se é isso mesmo, né? Se eles entregar pelo menos 50% aqui, o negócio vai ser explodido, tá? O site do projeto, vou mostrar pra vocês aqui. Lembrando, todo lançamento, vocês sabem que tem muito risco. Sempre faça a análise de vocês, ver se realmente vale a pena. Outro ponto importante que fez eu entrar nesse projeto é o quê, pessoal? Os seguidores. Vamos pegar os seguidores que seguem esse projeto? Só peixe grande, tá? Ó, Dogecoin Exército. Ó, o Twitter deles, 471 mil seguidores seguem esse projeto, tá? Exército Shiba. 521 mil seguidores também seguem esse projeto. Então, pra você ver aí, muito peixe grande, tá, galera? Muito peixe. Exército do Caio, olha aqui, ó. 972 mil seguidores da moeda Doge. Será que tem a Lomosca na parada? Será que tem o quê? Esse Twitter viral, 1 milhão de seguidores. 1 milhão e 700 mil. Então, pra você ver aí que alguma coisa de importante tem nesse projeto, né? Mas, sabemos que no mundo de cripto, a gente é surpreendido todo dia, né? Então, tá aí, ó. No Twitter, o que é que eles postaram aí? O que é que eles postaram? E aí estão, ó, batemos os mil BNB, né? Como você já sabe, tá batendo todos os recordes. Falta pouco de 20 horas pra BitSniper lançar. Então, tá aí, ó. Como eu mostro pra vocês, essa moeda tá explodindo, hein, galera? E explodindo mesmo, olha aí, ó. Teve o AMA, tá? Esse aqui passa mais credibilidade que é o quê? Aqui, ó. BitSniper pressalha ama começará em 5 a 10 minutos, dependendo da quantidade de pessoas. Então, eles mostrou que tá o quê? Tá mostrando a cara, a tapa. E isso passa mais credibilidade pro projeto, né? Se realmente eles entregar isso aí, é muito bom. Como faz a compra? Lembrando, pessoal, sempre tem a cautela no investimento. A gente sempre tá trazendo aqui. E eu quero que você analise, ok? Primeiro ponto de tudo. Você vai copiar esse contrato na sua carteira, tá? Esse aqui é o contrato oficial do Token. Não manda o Token aqui. Como que eu faço pra comprar? Vou fazer aqui pra te explicar aqui também, tá? Eu quero comprar uma quantidade muito boa. Que tô acreditando muito nesse projeto. Conectou a carteira, vê se tá conectado, ó. A minha na rede BSC, que tem que ser da BNB, né? Tá conectada. Se não, você vai lá e conecta. Eu vou fazer uma compra aqui. Você pode escolher o valor que você quer. Compre com BNB. Vou clicar aqui em comprar em BNB. Vai abrir aqui pra mim, ó. Eu já comprei duas vezes. Vou comprar mais, porque eu tô acreditando demais nesse projeto. Porém, pessoal, sempre diversifica. Eu invisto em vários Token, ok? Eu sempre diversifique. Não vai entrar pesado nesse Stoken, porque tem muito grande chance. Aqui é 50-50. É o que eu falo diariamente pra vocês. 50% pode dar bom. 50% não pode virar nada, né? Vou comprar aqui 26 dólares. Mais 26 dólares, né? Só pra mostrar, porque eu já fiz outras compras. E fazendo aqui, ok. Olha aí, ó. Vai fechar a compra. O Token não cai agora, tá? Não sei se você já participou, se não participou, conheço um pouco mais. Pré-venda é isso aí. Só vai estar liberado aqui depois das 12 horas, quando acabar. Vai aparecer aqui pra mim, clamar os Token, ok? Depois que tiver, é só clamar os Token aí. Olha aí, ó. Compre com BNB, ó. Foi comprado, deu tudo certo. E aí não cai na sua carteira. Por quê? Porque não acabou a pré-venda, tá? Quando acabar a pré-venda, vai estar mostrando aqui pra você clamar. O que é clamar? Você vai clicar, vai aparecer todos os Token que você comprou. Vai cair lá na sua carteira, beleza? Agora é só aguardar e esperar as 12 horas aqui acabar. E eu não vejo a hora, pessoal, porque eu tô muito confiante nesse Token. Só que lembrando, eu sempre diversifico. A gente erra, a gente acerta. Então, você sempre tem que ter cautela, beleza? Então, isso é muito bom. E com o Market Cap aí chegando muito grande, aqui tem um jogo pra você tá acompanhando, né? E aqui, pessoal, eles falaram que o mínimo deles aqui era o quê? 30 BNB. Ele já bateu 1.275 BNB. E isso que falta 12 horas ainda. Esse Token aqui tá vindo muita gente pesada, tá? E analisa, sempre vão analisar. Olha aqui, capitalização de mercado inicial. 555 mil dólares, galera. Isso só aqui na Pink Seio. Imagine quando entrar em outros corretoras. Mais de 1 milhão captado aqui de dinheiro, tá? Então, pra você ver que é um Token gigantesco. E lança dia 6 do 6, né? Às 17 horas. Lembrando que o horário do Brasil vai ser mais ou menos aí, umas 3 horas da tarde aí, eu acredito. Beleza? Vai ser listado na PancakeSwap. Porcentagem de liquidez, 51% é o que você tá mostrando, né? Então, galera, se prepare que esse Token pode dar muito bom. 100 dólares aí pode virar aí 1.000 dólares, 10.000 dólares facilmente. Claro, se ele entregar o que promete. Igual eu falei pra vocês. Pesquisa esse nome aqui, ó, do ex-desenvolvedor do game, né? Que eu mostrei pra vocês. Põe no Google que vocês vão ver aí que realmente aí é gigantesco. Só que a gente sabe que nesse mercado de cripto a gente é surpreendido muito, 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 né? Então, é isso aí. O nome, quando eu pesquiso no Google, o que que aparece? Olha aí, ó. Tencent dobra participação de Ubisoft. Então, pra você ver que é gigantesco, olha aí. Gigantesco e os números é só grande. Olha aí. Tencent investe 300 milhões e dobra participação da Ubisoft. Então, pra você ver aí que é gigantesco, né? A toque grandes seguidores aí tá seguindo esse projeto, né? Mas a gente sabe que pode ser que só colocou também ou não. Mas pra você ver, ó, os documentos foi tudo aprovado aqui na Pink Seio, né? Vamos aguardar se realmente é verdade ou não. Falta 12 horas pra acabar essa pré-venda e eu tô muito... Não aguardo pra ver o que que vai virar esse toque. Porque o projeto é muito bom. Vocês, não sei se vocês viram o vídeo. Aqui fala do vídeo do projeto, pessoal. Se prepare. Que se entregar o que tá falando é lua. É lua, é lua. Um pouco do projeto tá mostrando aqui. Olha aí que coisa linda do game, né, galera? Olha aí. É surreal o site deles, né? Então, pra você ver. Olha aí. E aí? Então, pra onde esse toque vai parar, meu amigo? Só não vai ganhar dinheiro quem não acreditar nesse projeto. É o que fala. Pré-lançamento é isso aí. Lançamento pode explodir. E também pode virar nada. Mas se um toque desse, pela grandeza que eu estou vendo aqui, 100 dólares bate aí 10 mil dólares facilmente, eu acredito aí. Mas, pra isso, tem que entregar o que promete, né? Tá falando muito nome grande. Tá falando na listagem aqui com o CoinGate U. De cara que eles vão querer listar. Então, vamos aguardar pra ver isso aí, né? Falta 12 horas pra acabar a pré-venda. Como faz pra eu comprar? O link vai ficar abaixo aí do vídeo aí, beleza? E pra muita gente que não sabe o que é isso aqui, ó. Retirado de emergência. O que é isso aqui? Vamos dizer que eu tô com medo do toque. Ah, eu acho que não vai virar nada. Então, antes de acabar a pré-venda, eu posso vir aqui, ó. E tentar resgatar todas as minhas compras. Porém, eu perco 10% do meu capital, né? Então, eu não é vantajoso. Se eu entrei aqui, eu já tô no fogo pra se molhar, né? Então, eu acredito demais nesse projeto. Muitas coisas que tá me consolidando. E tem muitas coisas aí a favor. Aí, tem que aguardar desenvolver o projeto. Esse aqui é o site, como eu mostrei pra vocês, né? Um site muito bonito, ó. De game, mostrando aí. E grandes parcerias eles estão trazendo, tá? Muitas parcerias e muitos canais de YouTube grande de fora do Brasil aí. Muitos europeus aí. Beleza? Se entregar pelo menos 10% do que tá falando aqui, papito, tá bonito. E olha, grandes parcerias eles estão trazendo um site bem profissional mesmo, né, galera? Então, isso aí é muito bom. E se gostou, link abaixo do vídeo pra você fazer a sua pré-compra aí, tá? Se posicionar nesse toque aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí